Se não podia mais ficar aqui comigo Te procurei e ao mundo inteiro gritei Eu amo você, só penso em você Precisa voltar, eu estou morrendo antes Faça um sinal, que não é real Se o sonho acabou, estou te perdendo Te perdendo Sente muito longe, vim deixar louca Meu americano me faz doar Meu cabelo loiro, mede de seda Ai, como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira, eu quero te entregar Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York I like my life, feel crazy for me My baby, I love Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York I like my life, feel crazy for me My baby, I love Vai, Flamenguista, dança, Flamenguista, vai Em nome de Sonho e Produções Esse é Água Cristalina Mais uma que é sucesso! Vem, meu amor, me dá o teu calor Preciso tanto do seu beijo Pegue a minha mão Explode o coração de desejo Vem, minha mina Deixa a minha mira Mirar na tua fonte de desejo Me aquece com teu corpo E levanta que tá morto agora Vem, dança, vem Vem, faça a chulipa Pegue a minha calça, diz E come essa fruta Dessa planta sem raiz Essa fruta Faz uma careta Quando eu pego na tua mão Oh, não E vem que é bom demais Nesse nheco-nheco sem parar Ah, ah! Ah, ah! É o nheco-nheco Nheco-nheco pra lá e pra cá É o nheco-nheco Nheco-nheco sem parar É o Nheco Nheco, Nheco Nheco pra lá e pra cá É o Nheco Nheco, Nheco Nheco sem parar Vá, vá! Bora, M e D Fashion! O dia passou, atrás de um outro dia eu fui Sofrendo aprendi a ser feliz, saber amar A cor, a flor, o cheiro de jasmim No ar, no mar, uma fantasia Sinto o cheiro com sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Sinto o cheiro com sabor de mel Um perfume me levando para o céu Se é loucura ou talvez paixão Meu amor primeiro Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Meu primeiro amor é você Meu cheiro está me levando à loucura Agora, Isaia Produções O nome dele é Juno Atapajé Icarim Vineti Show! Tchau!